Eu tava empolgado com eu começar a fazer uns vlogs da faculdade pra vocês, mostrando na faculdade como é, como é as aulas e essas coisas que vocês sempre pedem muito. E faltando dois dias pra começar as aulas, as aulas são canceladas. Bom, mas não vamos reclamar também porque a gente sabe que foi a decisão mais correta a se tomar, né? Inclusive eu ando notando uma diferença muito grande entre Brasil e Argentina de como está se lidando com o vírus. Aqui os casos confirmados são menos da metade do que tá no Brasil agora, até o momento esse vídeo tava chegando aos 200, se não me engano, e aqui tava 45, ou seja, menos da metade. E aqui as pessoas tão muito mais preocupadas, sério. Aqui já cancelaram voos, Estados Unidos e Europa não tem mais voos, esquece. Cancelaram shows, as aulas e o governo tá estudando uma medida de quarentena de 10 dias oficial pra todo mundo, pra justamente ninguém sair de casa e tentar combater o avanço do vírus. Enquanto que no Brasil, e isso é o que eu tô notando daqui, se eu tiver errado vocês podem me corrigir, parece que tá todo mundo tipo, ah, vamos esperar no que vai dar pra depois tomar uma medida, fazer alguma coisa, tomar uma decisão. Do tipo, ah, vamos esperar a merda acontecer, se acontecer depois a gente faz alguma coisa. Modos operandi bem parecido com o que os Estados Unidos estavam tomando até duas semanas atrás, inclusive. que o presidente, o Trump, tava dando entrevista falando que era coisa da mídia, que não era pra tanto. Até o gráfico dos casos confirmados fazia tipo, ah, aí sim, aí ele foi tomar uma medida, ele foi tomar uma decisão, foi cancelar show, cancelar voos e fazer o que deveria ter feito há duas semanas atrás pra ter evitado tudo que tá acontecendo. Sendo que qualquer leigo sabia que se tivesse um país pra dar uma merda, ia ser os Estados Unidos, né? Porque a quantidade de turista que tem no país, as pessoas lá tem condição financeira de viajar, mas, né, enfim. E fazendo uma meia-culpa aqui, eu confesso que até umas semanas atrás eu também tava do tipo, ah, não vai chegar na América do Sul, né? Não vai chegar essas coisas aqui. Até começar a confirmar casos no Brasil, na Argentina, já teve uma morte aqui na Argentina e com o alarmismo que tá aqui na Argentina, parece que a gente também toma pra si, sabe? Por exemplo, esses dias a dona desse apartamento veio cobrar o aluguel, aí eu fui cumprimentar ela quando ela chegou e ela, não, 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 a gente tem que se cuidar. Aí no dia seguinte eu tive que sair na rua pra fazer as coisas que tinha que fazer, aí eu tava notando que tinha menos pessoas na rua, deu, ah, deve ser coisa na minha cabeça, né? Aí na hora de voltar pra casa eu tive que pegar ônibus na hora de pico, às seis da tarde, eu entro no ônibus, tinha tipo, dez, sete pessoas entram no ônibus num dia que era sexta-feira, às seis da tarde, era pra tá lotado, porque sempre tá lotado e, tipo, tinha menos pessoas. Eu, tá, as pessoas aqui tão, tão hard, tão se preocupando sério. Tinha pessoas até de máscaras, inclusive, na rua. Além das pessoas de mais idade estarem fazendo estoque de comida em casa, esse final de semana eu fui no mercado e já, tipo, tinha uma fila quilométrica, já tinha coisas faltando e, bom, não que seja aconselhável fazer estoque de comida, mas como essas pessoas são grupo de risco, então, né, não dá pra julgar. E se a gente for parar pra pensar, é melhor a gente ser um alarmista, um paranoico e tentar prevenir do que simplesmente não fazer nada e agir só depois da merda acontecer, como temos exemplos de Itália e Estados Unidos. Ou seja, exemplos a gente tem, é só querer fazer o certo e pensar um pouquinho. Ah, e falando em pensar, vocês viram que ontem teve manifestação a favor do Bolsonaro? Tipo, não tinha hora melhor, né? Mas vai esperar o que dessas pessoas também, né? Vai esperar o quê? Bom, era isso. É, lavem as mãos e fiquem o máximo de tempo em casa possível. Ah, e quando tudo normalizar, como eu disse, vai ter vlog da faculdade. É um conteúdo que vocês sempre pediram aqui e que eu sempre tive vontade de fazer também. Então, esse ano vai ter. Então, quem quiser acompanhar, é só se inscrever no canal e ative as notificações pra quando eu mandar o vídeo vocês receberem aí. Certo? Nos vemos! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto